E aí meu, vamos cruzar o Bola 22 de Rio, claro Como que sobrou? Marmitinha da sogra, velho Show de bola, como que sobrou aqui, chegando em casa Vamos passar essa marmita pra um amigo meu que tá no Bola, o cara tá treinado aí Eu faço isso direto, velho, direto eu faço isso Galera, vai um delirio a marmita da sozinha aí, velho Faz sucesso na ferrovia aqui Ah, vou passar pro meu parceiro aqui já, velho, o Pat Não é a primeira vez que eu vou marmita pra ele, acho que eu tenho uma treta com ele já Fica o braço, né, pra eu botar tudo aqui aí, velho Bacana isso, velho Sim, lindo Deixa mais um ponto, tá aí no fogo, hein Foi na resistência aí, uma horinha É a coletividade, né, velho Se ele tá funcionando, se todo mundo trabalhar, se a gente for até aqui Já tem diferente pra caramba Os fogos se unem lá na frente e vira bastante, velho Vamos nessa aí, não cheguei em casa, já era De 73, bora pra folgar Ela vai passar bem o almoço aí Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Tchau, tchau. 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 Tchau.